Pessoal, nesse vídeo compartilho com vocês aqui um site onde você pode converter as legendas que estão nos formatos, um exemplo, SRT, entre outros, e escolher outros formatos para que você possa usar da forma que você pretende. Bom, então vamos lá. O site é online e gratuito, beleza? Você vai digitar no seu navegador da forma que está aparecendo aqui. Depois é só dar um Enter. Você já vai ser direcionado aqui para o site. Chegando aqui, se você estiver utilizando o navegador Google Chrome, basta clicar com o direito do mouse e traduzir para português. Aguardar um momento, a página vai fazer a tradução. Tem anúncios aqui, como você está vendo, mas nós vamos usar a ferramenta dele aqui, que é para poder pegar esse arquivo que nós temos no nosso computador e escolher o tipo de formato e também ter aqui o controle de sincronização. Tem sem mudanças e com mudanças aqui. Mais um segundo, mais dois segundos. Se for preciso, beleza? Vou usar como exemplo aqui, um que eu tenho no meu computador. Clico aqui e vou buscar essa legenda que está no formato que eu pretendo. Aqui eu tenho uma que está no formato SRT. Você vai buscar no seu computador, clico aqui e abrir. Pronto, já veio o arquivo, aparece o nome do arquivo aqui. A legenda que eu tenho no formato SRT. E está aqui, não converter. Se eu quiser converter para outro tipo de formato, ele está nesse formato aqui, .srt. Mas eu quero outro. Digamos que eu quero somente esse aqui, que é a terminação .txt. É aquele formato que você pode abrir essa legenda no bloco de nota e usar se for preciso. Depois, só descer um pouco mais abaixo aqui e tem a opção baixar após a conversão. Você vai clicar aqui. Aguardar um momento, libera onde você abre aqui para você poder salvar no seu computador. Eu vou colocar aqui na minha área de trabalho e salvar. Só aguardar um momento. Pronto, já baixou aqui. Eu posso fechar aqui o site. Lembrando que o link vai ficar na descrição, se caso você precisar. Aqui está a legenda, no formato aqui .txt. Agora é só abrir aqui, com um bloco de nota mesmo, se eu quiser abrir. E aí aparece aqui a legenda todinha. Se eu quiser usar para colocar no blog, no site, as informações deste vídeo que está no formato com a legenda já tudo preparada, é só aproveitar e você vai escolher o formato, outro tipo de formato, como eu mostrei lá no site para vocês. Bom, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido essa dica de hoje e que possa ser muito útil para você e no seu dia a dia. Se gostou, deixe aquele like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo e ative as notificações para que assim vocês recebam mais postagens aqui do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.